A investigação referente ao braço em colheio iniciou-se a partir do próprio cartório eleitoral de Miracema. O cartório identificou que algumas inscrições estavam sendo transferidas para a realização deste ato. O eleitor apresentava um documento, cópia, na verdade, um documento que o portamento do mundo dos pontos de saúde da Prefeitura Municipal do Lajeado. E alguns desses documentos foram observados em alguns indícios de falsificação. Ao se decidir, havia a identidade da prescrição médica em diversos fichos de atendimento. Só se alterava o nome do paciente e o endereço onde ele decidia. Observando essa irregularidade, o cartório eleitoral efetuou o acionamento da Polícia Civil da Miracema, que acessou algumas prisões no flagrante e também realizou algumas oitivas de vários eleitores que estavam relacionados a essa fraude. Em razão dessas fraudes foram encaminhadas no juízo da Justiça Civil Federal e iniciada a investigação que eles decidiram. Hoje nós combinamos que não é acertada a alteração com o leite. Passa por um procedimento da própria Justiça Eleitoral, um exame de discussões eleitorais, onde você tem quase o dobro de eleitores em relação à população. Se não me engano, lá você tem em torno de 1.100 habitantes, segundo o IBGE, e você tem 1.900 eleitores. Quando, na verdade, você tem uma proporção de 1,9, quase 100% a mais. Quando o cálculo padrão do município é você tem em torno de 60% de eleitores a partir do número de habitantes.